Suspeito de furtar uma casa é visto na rua. Agora há pouco nós falamos sobre isso. A Larissa Dourado trouxe a informação pra gente. Ela vai voltar trazendo mais detalhes desse caso. Por quê? As imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação do criminoso. Só que aí depois, né Larissa? Ele acabou sendo encontrado com a mesma roupa. Não tinha nem o que dizer, né? Exatamente, viu Fred? O ladrão da camiseta amarela, podemos chamar ele assim, né? Ele aproveitou então no dia 13 de outubro pra invadir uma casa que estava em reforma. E ali conseguir levar tudo que ele quisesse, inclusive materiais de construção. Mas pra gente trazer mais informação a respeito desse assunto, eu converso a partir de agora com o tenente Tiago Gomes da Silva, aqui do 38º Batalhão, que vai contar pra nós mais detalhes desse suspeito de 25 anos que foi preso pelas equipes do 38º Batalhão depois dessa denúncia. Boa noite pro senhor, tenente, obrigado por atender a nossa equipe. Conta pra nós, como é que foi isso? Então a própria vítima identificou o criminoso que agiu lá no dia 13 de outubro. Na manhã de hoje, as equipes do 38º Batalhão foi acionada via Copom, em que uma vítima de furto teria ligado lá, dizendo que teria reconhecido o ladrão que teria furtado a residência dela. A equipe, durante o período da manhã, realizou o patrulhamento e não conseguiu localizar o indivíduo. Porém, no período da tarde, graças à competência e dedicação aos nossos policiais, o indivíduo foi localizado, foi verificado se realmente se tratava dele. Ele acabou confessando à equipe que teria ele feito o furto, sendo que lá no local foram levados utensílios domésticos, assim como materiais de construção. Então, ele, o indivíduo, tem por volta de 35 anos de idade, é morador de rua e possui antecedente criminal pelo crime de furto. O trabalho da polícia militar foi feito, né? O frete, nesse caso, esse criminoso foi levado para a central de flagrantes. Mas a pergunta é que não quer acalar, porque ele não foi preso em flagrante, infelizmente. Ele continua preso, tenente? Não, na verdade não. Como não é uma prisão de flagrante e cumprindo o que equivale da lei, é feita a abertura do inquérito, mas ele acaba respondendo. Não é preso nesse momento, mas vai ter um inquérito e vai ter uma ação penal e ele vai ser responsabilizado pelo crime que fez. A pergunta que não quer calar também, já tinha passagem já pela polícia? Sim, ele já tinha passagem pelo crime de furto. Certo, então muito obrigada, tenente Tiago, conversando conosco aqui direto do 38º Batalhão. E trazendo então, né, Fred, essa informação. O ladrão é tão cara de pau que nem teve o trabalho, como eu disse na nossa primeira participação, de pegar essa roupa e jogar fora, como a gente tem de costume, né? Ver que eles fazem isso, né? Dispensar as roupas aí, para não ser identificado. Mas nesse caso, ele estava utilizando a mesma roupa ainda hoje. Obrigado pela sua participação mais uma vez. A Larissa volta conosco aqui, dentro da nossa programação a qualquer momento. Rapaz, é o tal do folgado, né? Esse aí é folgado. Olha aí, comete os crimes, não troca nem a roupa o cara de pau. E aí não tem jeito, a polícia tem que fazer o trabalho dela e tem que botar atrás das grades mesmo, não tem jeito. Obrigado, Larissa. Obrigado também ao tenente Tiago e toda a equipe lá do 38º, do 38º Batalhão. Obrigado.